Eu gravando o meu primeiro programa, no primeiro programa, não foi Marcela, quando eu abri a escala, Marcela tava lá e ela viu, aí eu disse, esse é Marcela, depois que Marcela se revelou, ela tá afogada, tá assaiadinha, né menino? É, ainda no primeiro programa, Marcela já ficou doidinha atrás, meu velho, que estralula, que inimigo sujo, aí minha avó até disse, bateram um bombo pra tu, visse. Todo mundo pensou o que tinha sido a calça que rasgou, disse não, gente, aquele barulho foi a perna dele. Foi o meu músculo, a zoada do músculo, fazendo assim, ó, tac, clac. E depois, tu ainda teve que gravar outros programas, mais três programas, até sete horas da noite. Mas, tipo, às vezes, a gente usa o inimigo, mas nem tudo, às vezes, o inimigo, ele quis se amostrar. Ele quis, assim, pra você abrir uma escala, você tem que ter, ao menos, se amostrar. Eu acho que nesse caso aí, eu acho que nesse caso aí, tu se precipitou. Ei, eu acho que tu abriu escala, tu nunca abriu pra abrir escala, tem que ter todo mundo preparado. Fazer um alongamento, né, Léo? Não foi o inimigo, o inimigo foi você mesmo. O inimigo foi a sua atitude, ele abriu uma escala sem se alongar. Poderia ser no final. Marleu, ele é intenso. Não, pra Gisele, não existe, não, não. Só na vida dela que acontecem as coisas do inimigo de Deus, da vida, do universo. Na minha é porque eu sou desastrado. Na dela, se cair um copo, foi o demônio, o guerreiro bom. Na minha é porque eu sou desastre. Meu Deus do céu. Vai pegar até meu veio porque eu fico nervoso. Já a gente chegou nesse papo de programa, porque vocês dois agora tem programa na TV Vararapes, né? É, estamos com quatro apresentadores aqui agora. Quatro? É, babado. E, gente, assim, a gente sabe que fazer um programa daquele tem que ter um pico, porque vocês gravam tudo em um dia só, né? É muito difícil. Já se acostumou com... Ainda não. Eu não fico mais nervosa. Sim. Antes eu ficava, assim, ansiosa. Eu não fico mais nervosa, mas fico muito cansada. Mas, assim, o cansaço é o fruto do sucesso. Se você não cansa, não tá dando certo. Sim. Porque nada vem fácil. Se tá cansativo... É porque tá aí... Que porra é isso aí? Não é ele balançando. Eu não sei o que é isso que ele tá balançando, não. Não vem com fofoca, não. Que eu gosto de todo mundo, viu? Eu também amo. Eu amo todo mundo. Não venha, não. Que eu desmascaro todo mundo aqui, viu? O teu programa também idealizou dessa maneira? De, tipo assim, interação com o artista, de... A idealização do meu programa, quem fez foi a TV, Marcelo. A gente tá chamado pra apresentar. A gente não sabe de nada. No dia do programa, a gente não sabe quem é a banda. Eu não sei nem quem é a banda. A gente não sabia que vai estar. Eu não sabia nem que tu tava. Sério. É de um dia. Só que tudo é a produção. Meu Deus, eu vou consideração a Léo. Não, não é porque, veja, Léo. Léo me chamou. É porque existe uma... É porque assim... Existiu uma produção por trás, entendeu? A gente só fala assim, deixa eu ir no seu programa. É, muita gente diz isso. Mas assim, não tem como... A TV é que entende o que é que vai. Se você prestar atenção no dia... Se você foi convidado é porque você é foda. É porque eles acharam que você ia juntar, somar. Se você prestar atenção no dia, ele dá o papel a você assim, ó. E eu disse uma mensagem para ela, dizendo que não vai ter como eu ir. E eu falei, poxa... Porque eu disse que não tinha como ir porque eu tava aí a fazer um canal no dia, né? A gente não sabe. Será que ela vai ficar com raio aí? A gente não sabe quem é. Agora nem fiquei com essa paisada. É porque também, veja, a gente não só vive da TV. A gente vive do Instagram também. E não tem como, né? Não tem como eles estarem entrando em contato com a gente. Eles entendem que a gente não consegue dar aquele... Que eles têm que preparar tudo pra gente sair bonitinho no dia. Foda. Funciona assim. Não tem como, ó, fulano vai, fulano... Agora, assim, às vezes, eu digo, Rodrigo, que é meu diretor, eu digo, Rodrigo, eu queria muito Juno Livre, um dia desse, que é um cantor das antigas, né? Que fala, ah, plenito. Eu disse, meu irmão, traga Juno Livre, velho. Uma vez ou outra. Porque ele fala, às vezes, não é fácil chamar a galera. Eu digo, mas chame. Juno Livre foi, mas é muito raro, porque eles têm... Sim. E a gente aceita, e é feliz na hora, a gente arrasa, porque a gente ama os artistas penambucanos. Tem muita gente boa aqui. Ei, eu ia dizer um negócio. Depois que Juno Livre foi pro programa, tá fazendo show com o Sol Molesta. Olha pra ir, coisa boa. Isso. Mas assim, Juno Livre, ele é um compositor muito foda. Ele já fez música pra Joelma, pra banda Magníficos. Sim. Músicas conhecidas nacionalmente. Ele passou por uma fase difícil. Eu tava esperando chegar essa parte, tá ligado, Vitor? Psicologicamente. E tu se levantar pra mijar, que todo programa tu se levanta. Tá frouxo, tá frouxo. Eu sei que já tá na metade do programa. Ou no fim. Não, na metade. Porque a metade é que ele vai... Na metade é que ele dá uma mijadinha. Agora assim, eu acho que vocês que trabalham com televisão tem esse reflexo que a galera da comunidade mesmo, a galera de Recife, tipo assim, abraça muito vocês. A TV sempre é muito importante. Existe o público da TV e da internet. Sim. E os dois se somam. Na TV, eu sou muito verdade, Gisele, porque eu não tô com o telefone esperando o momento certo pra gravar. Sim. Eu tô ali, sendo eu, e o pessoal tá filmando. Eu me identifico muito com os dois. Eu sinto prazer com a internet e sou grata à internet por tudo. Primeiramente Deus. Mas a galera que me segue ali. E a TV também, porque abriu portas. Porque eu tenho um prestígio de dizer assim, porra, eu sou apresentadora. Eu vim de baixo. Sim. Eu vim da favela, do beco, do mangue. Pessoas simples, sou simples. De origem negra, mulher, mãe, solteira e agora mãe casada. E venci. E inspiro outras pessoas a dizer assim, ó, ela conseguiu. Não é que eu me sinto muito. Mas o que eu cheguei até hoje é o suficiente pra dizer eu sou feliz e sou realizada. Exatamente, com certeza. Eu acho que anteriormente vocês acreditavam que isso não era possível. Eu nunca sonho alto. Tu sonha alto? Tipo assim... Tu se vê, tu se planeja lá na frente? Eu desejava, mas eu acho que o que aconteceu com a minha vida eu também não esperava que ia acontecer. Porque tu sabia que Deus... Colégio público, trabalhava no shopping... Era um sonho seu antigo. Sim. Só que a gente às vezes esquece o que a gente sonhou. Mas Deus, ele não esquece. Tem coisas que você sonhou lá no passado e que Deus pegou pra ele e disse, no momento certo eu vou realizar. Mas a gente esquece, Deus não. Receba esse maná quentinho. Receba nos peitos. Recebível. Já disse essa vontade, Léo, de trabalhar na TV e de... De trabalhar na TV não, mas... De fazer esse trabalho que tu vem fazendo. Já aconteceu alguma coisa. Ele não acreditou que era capaz. Peraí, menina. Caralho. Não acreditou que era capaz. Ele não acreditou que era capaz. Pula o quadro. Pula o quadro. Pula o quadro. Eu tô, mano. Vai, velho. Não, não, não. Só se eu botar o microfone dela. Dá pra eu falar. Deixa embaixo, Dino. Deixa que era... Vai, tá implicando. Eu tô levando esse filho rapariga e ele fica aí na putaria dele comigo. Você quer falar? Você quer falar? Desde hoje ele fica aí nintinha. Eu faço assim com a mão, ela dá ali. Quando eu vou falar, Marcelo me pergunta. Eu tô levando desde hoje e ele fica aí na putaria dele. Não, mas... Amanhã a gente se separa. Eu posso responder. Responda essa pergunta. Você sempre sonhou em fazer esse trabalho na internet, no programa também. Não, eu sempre sonhei em ser DJ. Meu negócio era música. Agora eu vou fazer lá uma coisa que ela não sabe e ela não vai poder se meter. Como que eu não sei? Eu conheci DJ. Põe, mostra agora que tu sabe. Eu conheci ele DJ. Eu conheci ele DJ que eu não sei. Peraí, deixa eu falar, caramba. Eu conheci ele fazendo um show com o Badão e o Bailarino. E aí, então, foi... Eu comecei, eu comecei na música. Eu comecei na música. Assim, eu era rodo. Eu pagava cinco reais pra ir fazer o show. E voltava com os mesmos cinco que eu recebia de volta. Nisso, cinco reais. Aí, na época, eu estava na escola do governo. E o governo começou a dar tablet. Aqueles tablets eu peguei. Eu peguei e levei no menino. O menino colocou o Windows 7 no tablet. Eu coloquei o battery que toca. E aprendi a tocar. Aí, o DJ dos MC que eu era rodo faltou. Quando ele faltou, eu disse, eu posso ir no lugar dele? Aí, eu disse, pode. Quando chego lá, estavam os MC tudo estourados. Aí, eu tocando. Pra todo mundo ver. Isso aí já ficou de boca em boca. Não, o gordinho toca, o gordinho toca. Eu bem gorgão, não. Na época, o gordinho toca, o gordinho toca, o gordinho toca. Aí, todo mundo começou a me chamar pra tocar. Do nada, a Boco me chamou pra entrar. Quando separou o Shell de Boco, eu comecei a tocar com o Boco. Quando terminei com o Boco, entrei com o Leozinho. Passei três anos com o Leozinho. Foi daí de um ano e meio pra lá que eu comecei com a internet. Que eu conciliei. Eu ficava sendo DJ e ficava na internet. Aí, eu começava a ver erros de MCs. O que eles não faziam. O que eu poderia fazer pra ficar estourado. Porque, tipo... Porque se você é estourado, tem a internet. E a galera não quer lhe ver. Por que a galera não quer lhe ver? Porque eles não gravam história. Não gravam conteúdo. Então, comecei a gravar história. A galera começou a assistir e assistir. E, tipo, eu não sabia mais o que fazer. Eu vivia em shopping, praia, essas coisas dando close. Aí, eu conheci o Vito. Aí, na época, antigamente, era... Tu é seu Vito e vocês são... Não. Não era primo, não era primo. A gente era primo. A gente, quando eu te conheci, a gente voltou. Se aproximou. Se aproximou. Porque a gente se afastou. Porque ele foi morar em um bairro, foi morar em outro. Aí, a gente se aproximou mais uma vez. Foi quando ele me apresentou, Carlinho Maia. Foi. E ele disse, assiste esse cara. Que esse cara tira onda com todo mundo. Mano, a gente rachava o Uber pra poder gravar. Se o cara, velho, grava na comunidade. Dentro do interior e tá dando certo. Porque eu não posso mostrar a minha realidade. Foi quando eu comecei a mostrar e deu certo. Inclusive, eu e o Vito rachava o Uber pra gravar vídeo, pô. Era cinco reais de um, cinco reais de outro. Eu e o Vito rachava dançando, bagulho bem bom.